Música Pois não? Bem, nós vamos jogar aqui, né? Então Bem, nós vamos jogar aqui Berks Dragons Que é um jogo de dragão, né? Então vai deixando seu like, se inscrevendo Bora pro vídeo Bem, aqui é um jogo de dragão, sabe? Um jogo de dragão, beleza É um jogo de dragão, sabe? É um jogo completamente dragão, sabe? É um jogo muito bom É um jogo muito bom É, é, é um jogo muito bom Cara Antes não tinha pra celular, agora tem pra celular Se quiser jogar Vai estar aí no título, sinceramente É Berks Dragons Eu acho, né? Sei lá, eu não sei de nada, né? Você sabe, eu não sei Mas tudo bem E bora aqui jogar E bem, né? Vamos jogar aqui, né? Com o dragão E você sabe o que é pra fazer, né? Você sabe Você sabe o que é pra fazer Você sabe muito bem Você sabe muito bem o que é pra fazer Você sabe muito bem Sabe muito bem o que é pra fazer Você sabe muito bem E bem, né, no meu caso Vamos jogar aqui, né, meu filho Vamos jogar aqui Um jogo maravilhoso De dragões, sabe Um jogo maravilhoso E bem, esse jogo É um dos melhores jogos pra Pra PC e celular Então esse jogo é bem pesado Pra celular, né Pra aqueles que tem celular Então, né Eu acho que deveria otimizar Pra Pra poder mais Aí, né Tem mais espaço, né, pro celular Sério, não tô mentindo Tem mais espaço, ok Então, né Cara, pelo amor da pátria amada Cara, você se lembra lá do vídeo Do Rainbow Friends? Então Cara, pelo amor de Deus Eu sofri tanto Pra escapar daquele bicho do capeta Lá do Rainbow Friends Pelo amor de Deus Do Rainbow Friends, cara Pelo amor de Deus, cara É sério, mano Sério, velho Nunca mais jogar aquele mesmo jogo Sério, você é louco, mano Pelo amor de Deus, né, mano Pelo amor da pátria amada Jesus Cristo amado Sério, mano Eu não tô mentindo, velho Eu não tô mentindo Certo? Eu não tô mentindo Eu não tô mentindo, cara Eu não tô Eu tô falando sério, cara Eu tô falando sério contigo Eu tô falando sério Eu tô falando sério Não brinque não, cara Não brinque não Pelo amor de Deus, né Não brinque não Eu não tô mentindo, beleza Então É Vou fazer o que, né E bem Eu tô falando aqui, né Com esse cara aqui, né Como que faz pra Blá, blá, blá Boa Calma, calma Eu acho que me exagerei Então, é Eu não sei falar em inglês Então Tudo bem Não se preocupe Eu sei falar em inglês, sabe Eu sei falar em inglês As palavras em inglês Sabe Sabe como é Você sabe como é, meu filho Mano Eu só quero saber Que bicho é esse, meu pai Que bicho é esse aqui, velho Parece uma arraia, velho Meu Deus, mano Uma arraia, velho Ih, tem mesmo uma arraia Meu Deus do céu, velho É uma arraia, mano Que que é isso, velho O que que de Achei isso Eu não sei de nada Mas tudo bem, né Não sei de nada Inocente, mas Tudo bem Só sei que eu não sei de nada Porque eu sou inocente Eu não sei Eu sou inocente Sério Eu não tô entendendo Eu sou inocente Então Bora jogar Bem nesse jogo aqui É bem pesado mesmo, né Você sabe como é Você sabe como Olha isso, velho Meu Deus do céu, cara Então, né Fazer trabalho escolar Sabe Eu sempre Eu não tô É sério, mano Eu não tô mentindo É sério Eu não estou mentindo Antes, no quarto Quando eu ia fazer Eu sempre Sabe, né, mano Eu ficava com muito estresse Só porque Eu era muito longo Mas eu agora Você sabe, né Eu agora Tô comem, tô comem, tô comem Paciente É, paciente Você não escutou errado Paciente Você não escutou errado Beleza Você não escutou errado E bem Você não escutou errado Beleza Você não escutou errado, tá Você não escutou Errado Então Bora jogar, né E bem Pra falar a verdade Esse aqui é um dos melhores jogos De dragões, cara O melhor jogo Meu, cara Cara É muito bom Esse jogo aqui, sabe É muito bom Esse jogo Meu, sabe E cara É pra alguém Que não vai Conseguir jogar Por conta do Do gigas de memória Que tem no seu computador E também do celular Que não vai poder jogar Então Eu não estou me referindo No celular Mas também Do computador Não Não tô me referindo Do celular E sim do computador Então Infelizmente, pessoal Se vocês têm Computador de 32 bytes Sinto muito Mas Roblox parar de funcionar Irá parar de funcionar Para quem tem computador De 32 bytes Infelizmente Por conta do jogo Ser muito grande, né Devido a Quantidade de players, né Não quer dizer Quantidade de Coisas variáveis E etc Então Infelizmente Roblox parará Irá parar de funcionar Em computador de 32 bytes Um computador Em um computador antigo Infelizmente Então Se você tiver 64 bytes Você poderá jogar Mas 32 não Infelizmente É, meu filho Essa é a grave notícia É Você não poderá jogar Num computador de 32 bytes Por ser muito antigo E também não poderá jogar Num celulares antigos Que seja um pouco Antigo, né Ou muito antigo Para falar a verdade Acordei agora Sabe como é, né Roncar Todos os dias Sério Roncar todos os dias Peraí, roncar Não Roncar não Você já é Meu Deus Esqueci de tudo Eu sempre esqueço de tudo Sério Sério Eu não perguntei É Então Bora aqui jogar, né Ó Ó Cara Eu amo esse jogo Dragão Sério Esse é um dos melhores Jogo Melhores jogos Para celular E PC Então, né Esse aqui é um dos melhores jogos Para você jogar Eu recomendo muito mesmo Esse é um dos melhores jogos Para celular, né Que já existe E etc Cara Um dos melhores jogos Não tem como negar, né Não tem como negar Essa obra-prima Olha isso, velho Olha Olha para a animação Meu Deus do céu, cara Oxi, oxi, oxi E rapaz Não tem como voar aqui Na água, não É porque Sabe, né Porque os dragões Acho que São meio que Terrestres Na terra Isso não significa Isso não significa que eles não têm asas Ou algo do tipo assim São Que são lava Sei lava Eu não sei nada O que te dizer Sabe Eu não sei nada O que te dizer Foi mal Tá bom Sinto muito Eu não sei de nada Aquele bicho é do capeta Vai ficar escuro Vai ficar escuro Sabe Vai ficar Meio que escuro Sei lá Eu não sei de nada Porque acordei agora Né Meu filho Eu acordei Acordo Sério Sério Eu acordei agora Maluco Eu acordei agora Sério Eu não estou mentindo Eu não estou mentindo Eu acordei agora E você sabe Né Meu filho Você sabe Você sabe Como é Meu filho Você sabe Como é A vida De um dragão Você sabe Como é Cara Você sabe Como é Você sabe Como é Né Meu filho Então Você sabe Né Mas Enfim Pessoal Espero que eu tenha gostado Né Desse vídeo Eu que agradeço Por ter assistido Falou E fui pessoal Até mais E Falou